Só me descarrego no peito Sempre sentando meu medo Aprevendo com o meu rito Por fora eu tô bem Mede sem cacos A força é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Se quem tá desde o início Eu sacrifico por isso Isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço e não fama Criou minha um Wakanda Sem ódio de todo se ama Só quero viver em paz Não sou melhor nem mais Postão, fica à vontade, a casa é sua Eu sou dois dias de vez em quando Isso aqui eu sou mais um E é trágico saber que o povo não tem nada Tão trocando dinheiro por troca de bancada Eu se vi no minha caminhada Pensa sempre alto, mas não me vendo por nada Quando estou perdendo, falando que é bravo Nunca mais te vi na rua, o caixão é fechado Pra quem fala que é cria, aquele abraço O crime não é fácil, mas que é bom o resultado Dos que estão embaixo, esperando subir Tão no mundo da próxima, mas se vê por aí Sem falar de facção Quando está pintando a tua morte, chamando de irmão E quando o bicho pega, quantos ficarão? Não dá pra contar a mão A batida é boa, tá com teu coração Uma letra pesada, nunca são em vão Escrevendo na ponta do lápis Um te fazendo morte, um te fazendo merda Do fato que ninguém está contigo no meio da tua queda Só o paraquedas Já o jantou fácil Deve estar pensando nesse neguinho É fácil Já estou no compasso Lembrando passo a passo Só o pato desarmou Dá um laço O pato não caiu Já que não quer subir Escrevendo tanto Mas não sai daqui Já nem é lindo Concordo Ele não está segurando o pai nosso Porque os pecadores Segui também sou outro Estou tentando mudar Mudando óbvio Já que queria papo Toma papo reto Não tem o que fazer Num mundo de concreto Escrevendo o objeto Dá fé Do sabedoria Não montando medo Por perto Não pode equipar por perto Mas o que eu tenho de baixo Não te atinjo As máscaras sempre caem Porque atores sempre fingem Eles fingindo que está tudo bom Mas não se foi Então está nada bom Me foca na liberdade dos irmãos Porque quando os querem salve Todos atreve salvação Pega a visão